E aí eu comecei assim também, muito ruim, foi bem ruim, o pessoal falou, nossa, para, por favor. O tipo de piada que você fazia nesse começo? Não, então, eu sempre conto essa piada que eu fiz no começo, eu falei, nossa, tem um banquinho aqui no palco e ninguém senta. Foi isso. Que bosta! Foi a mesma sensação! Que do caralho, bicho! Aí foi isso que o pessoal falou, mas para, pelo amor de Deus. É uma coisa meio política, né, e eu não imito ninguém, não imito o Bolsonaro. Imita o Bolsonaro aí, como é que é o Bolsonaro? Tá ok, tá ok. Tá igual eu, tá ok, entende? É, bolsa de cocô, olha a minha bolsa de cocô. Não sei, fala. Aí o pessoal já viu que eu contratou 90 imitadores de Bolsonaro, então eu entendi. No dia do teste do... Como é que é a... Foi assim, depois todo mundo, quem imita o Bolsonaro? Aí eu imitei, ele falou, não, você não. Você, nós não gostamos. Nós não gostamos dele. Ministro da Damares, como é que é a Damares, Damares, Damares? Oi, só ministro, cara. Aí, é igual eu imitando, cara. Imita muito, cara. Nós estamos igual a imitar. Mas assim, é a ver. Estamos juntos, estamos juntos. Mas você foi lá. Que ano você saiu? Que ano você saiu? Quando subiu para cima, para o outro andar lá. Ah, quando mudou o estúdio. Mudou o estúdio, é. Aí você não foi mais? Não fui, é. O Emes e o Milpé não reparou depois de 20 dias. Ele falou, o Igor não está aqui mais? Nem se ligou, né, Mil? É. O Igor não está vindo? Aí ele falou, nossa, onde você estava? Eu preciso de mais um agora. E aí você inventou na hora. Aí eu inventei na hora. Aí eu falei... Qual é o nome do índio lá? Índio Ana Jones. 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 Não era um personagem do teu show, nada. Não, nada. E todas as coisas, o bordão, a música dele, tudo eu inventei lá gravando. Bim, bim, bim. Na boate, como é que era a música, eu lembro. Bim, 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 chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bim, 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 cê é maluco? Todo mundo aqui de sobretudo. Toda vez que eu chego na boate, eu chego muito louco, muita vontade. Penteando meu cabelo para trás. Eu tenho uma panela que grita pela paz. Tem no Spotify isso aí, não tem? Tem, tem. Nós gravamos lá na The History, com o Iraí Campos, do meu lado. Ô, beijo, Iraí. Vou me jarar calça, né? Isso tem, então, quem quiser ouvir no Spotify, nas plataformas, tem. Como é que é o nome da música? Bim, bim, bim. Não, a música é Vem Chegando na Boate. Vem Chegando na Boate. Indiana. Índio Ana Jones. Índio Ana. Índio Ana Jones. Índio Ana Jones. Tem alguma outra música que você lançou nas plataformas? Eu sou um compositor. Não, mas... Não, mas que a galera tem... Dá para colocar a playlist. Se você põe o Guimarães, tem todas as minhas músicas. Ah, é só pelo Igor Guimarães? Ele é compositor, né? É. Tem o Deep Web. Deep Web? Como é que é o Deep Web? Tem o garotinho tipo... Deep Web é... Eu vi um velho comer um anão. Eu vi sim surubar masturbação. Eu vi sim necrofilia sexo. Com guaxine. Puta que velho. Com documento do FBI. Vagina com maionese. E aí? Porra. Puta. Cara é compositor, porra. Porra. Tirando. Ai, minha cabeça. Vagina com maionese. Vagina. Com maionese. Ainda bem que eu estava cansado de fazer. Fazer show todo dia, de segunda a segunda. E você estava no boteco ou viajando? Viajando no boteco. Entendi. Desde o lugar chique. De segunda a segunda. Desde a Renascença até Suzano. Lá no... Na invasão. Na invasão. É, lugar invadido. Aqui invadido. Você já fez show invadido também? Já, já. Aqui não tem documento. Tem só essa caixa de cerveja. Sobe aí e tem o microfone. O homem pagando com saco de dinheiro desse tamanho. Já invasão. Quanto que é o show aí? Não é que faz show na invasão, velho? Já fiz show em cada buraco. É mesmo, velho? É, muitos lugares malucos. De dar medo? De dar medo, já. Ah, já falaram pra mim. Sai da pauta que eu te mato. Não. Já mandaram essa? Já, vai. Por que que falaram isso pra você? Ah, porque eu xingo muito a plateia, né? Então é normal. Você xinga de quê, por exemplo? Falou, drogado. Dependente de química. Ah, vagabunda. Sai do meu show. Vai embora. Desgraçado. Essa interação sem amor, né? Calma. É por isso que pediram pra você sair do palco. Ah, é verdade. Pedem muito. Pra quem tava na plateia, a pessoa se identificou? É, então. Quando eu pedi, tipo, mirar o alvo mesmo. Ganhar a telecena, né? Uma vez eu xinguei. Falei pro cara, eu sou drogado. Ele tinha acabado de sair da clínica. E ele era perigosíssimo. Mas a família dele riu muito. Falei, ah, verdade, verdade. Mas ele fez pra cara. E você achou que tava arrebentando. É, aí no final ele falou, você pode ir embora senão eu vou te matar? Eu falei, tá bom. Beijo, tchau. Melhor ir embora, né, Igor? Como você é louco. Melhor ir embora, né? Melhor ir embora, né? Como você é louco. Não precisa mais clicar. Eu tenho uma dica tecnológica também. Por favor. A tostex, quando você põe na tomada, fica verde. E quando fica vermelho, é porque é aí que você pode pôr o pão. O pessoal acha que é quando o pão tá pronto, mas não é. Como é que é a dica? A tostex tem o verde e vermelho, né? Certo, certo. Quando você liga na tomada, fica verde. É porque você esperar um pouquinho. Quando fica vermelho, é aí que você pode pôr o pão pra fazer o tostex. Não, pera aí. É verdade. Não, pera aí, pera aí. Quando, agora... Ela já chegou na temperatura pra você fazer o tostex. Eu não sabia disso. É verdade. Não, pera aí, caralho. Eu já põe um negócio frio. Eu já fecho e quero que se foda. Por isso que fica, às vezes, o queijo não derrete. É verdade. É por isso. É verdade. Fala de novo, amiga. Explica de novo. Liga a... Ah, fala. Ligou o tostex. Homem. É. É uma dica tecnológica. Vai, dica tecnológica. Você ligou o tostex na tomada, ficou verde. É porque tá ligado. Tá funcionando, tá ligado. Não, mas ela não liga o verde. Liga o verde, cariola. Não, quando você liga, é o laranja primeiro. Ela só bate o verde quando ela esquenta. Ah, depende do modelo. Vai ligar uma luz inicial, né? Pode ser verde ou laranja. No meu é, ligou a laranja acende. É, o meu é verde. É. O verde é quando tá pronto. Quando tá aquecido. Aí você põe o pão. Tem duas luzinhas. Vai ligar uma primeiro. Que é a laranja, no meu. Ou o verde. Depende da marca que você tiver. Se for do cara que é mais da boa... Não, é normal, vai. Aí ligou a luz. Aí você espera. Quando ligar a outra, você põe o pão. Que aí... É a minha, sim. Você põe. Ela vai acender a luz laranja. Sim. Ela tá aquecendo, certo? Quando ela atinge a temperatura, ela dá o verde. Por quê? Porque como se você tivesse colocado o pão, o verde quer dizer que o pão tá pronto. Mas o povo não sabe disso, criouca. Eles põem o pão quando a luz já tá... Quando tá no verde. Quando tá no laranja. No seu caso. Quando tá no laranja, o povo põe o pão, fecha. Ah, acendeu a outra, tira. Tá tudo cru ainda. Tá cru ainda. É, porque assim, tem duas avaliações aí. Se você coloca com a chapa muito quente, o que que acontece? O queijinho não derrete tanto. É, não derrete. Queima mais por fora. O ideal é você botar desde o comecinho, porque ele vai esquentando o pão como um todo. E quando ele atingir, além de tá com a crocância, também tá com o queijinho no... Na minha, não sei se... Você gosta do presunto quentinho, né? É, eu gosto de que fique bom, né? Como é que então? No meu fica gelado e... Fica gelado? É, porque eu fiz anos isso. Aí eu descobri essa semana que é o contrário. Essa semana? É. Aí eu falei, ah... Eu não vou conseguir... Agora eu não quero mais. Joguei fora. Eu vou levar do... Comprei aquela de boca de fogão. Essa de boca de fogão é a melhor bola. Essa é boa. Eu tenho uma de ferro fundido. Eu tenho. Eu tenho uma de ferro fundido, velho. Não, fica muito bom, meu. Não é de fogão? É, tem de fogão. E quando você esquece, dá uma queimada, o cheiro? Puta, cheiro de nhaca, meu. Pra tirar esse cheiro também. Mas essa dica que você deu foi boa, Igor. Tecnológico. Tecnológico pra caralho. Outra dica tecnológica. Você tem uma boa tecnológica? Ah, eu... Então, eu tava pensando, eu só lembrei dessa. Não, mas essa é boa. É. Você arrebentou na dica do Tostex. Igor, conta da... Da infância. Da infância. Aí que aconteceu. Você foi pra Ipiranga. Ipiranga. Aí lá, meu pai tinha um escritório. Meu pai era representante comercial. Aí ele deixava as coisas dele lá no escritório. E aí, um dia, eu peguei um fósforo e falei, vai, você tem que pegar fogo? E deu um incêndio. O fogão subia, assim. Aí, quando o fogo subia, eu ia lá no filtro de água, pegava um copinho d'água. E ia lá, e o fogo subia. Aí, meu pai falou, o que você tanto passa com esse copinho d'água? Aí, eu falei, porque você tá pegando fogo. Aí, ele... Você tacou fogo no escritório do teu pai? Tacou fogo. Foi fogaréu pesado. Imagina, de chamar bombeiro? Não, não precisou. Só na paulada em mim, mesmo o vento dos tapos que dava em mim, apagou. É, mas ficou tudo... Porra, virou tudo escuro. Ficou tudo preto as paredes. Que legal que você foi. Quantos anos você tinha, Igor? Ah, eu não sei se é. Como chama? Isso, aí, pô... Aí, uma vez, meu e meu primo falamos assim, por que nós não vamos tirar a lei da vaca, né? Vamos. Aí, nós pegamos um balte e uma corde, um banquinho e fomos pro meio da mata. A hora que a gente chegou no pasto, as vacas fizeram assim. A vaca tava no pasto? Tinha umas duzentas cabeças de gado. Nossa. As duzentas cabeças de gado vieram pra cima de nós. É lógico, né? Eu não sei se elas tavam de vermelho, uma cor muito chamativa. Elas vieram no pau. Não, elas são bravas mesmo, cara. Aí, eu tava de chinelo, meu chinelo se rebentou. Eu caí no chão, eu só vi as vacas pulando por cima, assim, de mim. As tetas delas, assim, vum, vum, vum. Vê a cidade inteira de Polônia, vê o que tá acontecendo. Porque a gente gritava, berrava. A cidade é muito pequenininha, tem sete mil habitantes de Polônia. Aí, a mãe do meu primo batendo nele, falou assim. Filha da puta, você quase morreu. A vaca teve que pisar na sua coluna e ia quebrar na hora. Aí, minha mãe veio. Olha aí, esse menino retardado. E a mãe sempre torcendo pra eu me ferir bem grave. Ela sempre quis. Deixar você numa cadeira de roda, você não encheu o saco, é? Por que você não pula aqui do prédio e vê o que acontece lá embaixo? Ela sempre pedia esses experimentos. Experimentos, ó. Duvidos. Minha mãe fazia bolachinha de amoníaco. Juro por Deus, sal amoníaco. Aí, um dia, eu fui trabalhar na prefeitura, né? Puta que pariu. Aí, eu falei. Como é que a mãe faz bolacha de amoníaco, velho? Aí, uma vez, eu fui trabalhar na prefeitura. A minha amiga, eu trabalhei na gestão Kassab. Aí, a minha amiga falou assim. Você trabalhou na prefeitura? Eu trabalhei no edifício Matarazes. Eu trabalhava no informativo do prefeito. Eu sou... Eu imagino os informativos. Amoníaco ou caralho. Eu imagino. O prefeito de São Paulo recebe um livro desse tamanho. Todo... Cada 15 dias. Sobre tudo que acontece em São Paulo. Olha, fechou o Bartal. Ó, não tem nada aqui. Não vai em Pirituba. Assim, essas coisas. Não vai. Um livrão desse tamanho. Aí, a gente fazia. Tem que avisar o Renato. Tá escrito lá. Perfeito, por favor. Não vai... Que maravilhoso. Você não é bem querido lá. Aí, eu fazia esse livrão. É uma equipe, né? Que fazia. Aí, um dia, eu falei pra minha amiga. Eu falei, ó, você sabe... Eu vou trazer um dia pra vocês inventar a bolachinha de amoníaco que a minha mãe faz. A minha amiga falou, o quê? Isso aí é perigosíssimo. Aí, eu falei, ah, tô vivo até hoje. Então, acho que não deve fazer mal. Eu levei pra elas. Ninguém quis comer. Ficaram com medo. Lógico. Pobo, nunca vi isso na vida. Aí, um dia, minha mãe falou, falou assim, ah, tá tão difícil fazer minha bolachinha porque parece que agora eu não tô mais vendendo amoníaco pra alimento. Amoníaco pra alimento. É o salmônico. Ela falou, é, o pessoal lá da Chocolândia falou que agora não tá vendendo. Não tá vendendo mais porque o pessoal tá usando fazer droga. Vai comprar pra alimento. Vai comprar pra alimento. Vai colocar minha bolachinha. Ai, caralho. O pessoal tá usando fazer droga. Você é muito doido. Você é muito doido. Os peixes são amazônicos, são Oscars. Que legal, cara. E eles são... Naná Ludovico e Capitão Amar Negra, porque ele não tem um olho. O peixe é zarônico. Ontem eu fui no programa da Silva Brevanel. Não, da Patrícia Brevanel. Você foi no programa da Patrícia? Tinha que adivinhar lá o que que era a profissão do cara lá. Aí o cara falou assim, então, eu dou de comer pra esses bichos aqui. Eu matei na hora. Falei, você cria bigato. Aí a Patrícia até parece, tá louco? Falei, não, ele cria bigato. Porque eu tenho peixe, meus peixes comem bigato. Igual esse homem tá dando aí. Acertei na mosca, ganhei 100 reais. Ganhou 100 reais. Se dá ativa antes, né? Aí você compra um... O que que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu tinha, comprei uma loja de Yogo Frozen. Me derrei, meu. Ninguém tá comprando. Você comprou uma loja de Yogo Frozen? Comprei. Uma loja de Yogo Frozen? Em Campos do Jordão. Não tá vendendo. Devia ter posto nativo. Certeza. Tava rico essas horas. Porra. Ah, Igor, só você mesmo, Carlos. Filme de terror. Eu tenho um podcast de cinema, né? Ah, você tem? É, não é um podcast, mas é um programinha. Como chama, Igor? Chama Entrevista Fixa. É porque eu entrevisto sempre as mesmas duas pessoas. Entrevista Fixa. Olá, pessoal. Hoje eu tô entrevistando aqui Thomas Kennedy e Fábio Moreno. Só eles dois que eu entrevisto. Fábio Moreno? Fábio Moreno. Ah, eu pensei que era Fábio Moreno. É. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tem isso? Já faz uns dois anos que eu tenho... Ah, com os mesmos caras. Hoje eu tô aqui entrevistando aqui fixamente. Ai, que maravilhoso, bicho. A gente podia fazer isso em dia, mas... Sempre as mesmas perguntas. É, quase a mesma. O que você tá assistindo? É só isso. Eu dei uma traumatizada. Na época da Blockbuster, eu aluguei o... A noiva do Chuck. A noiva do Chuck. A hora que ele viu que a mulher tava na estrela lá do mal, lá tendo a luz, um bebezinho pela bucetinha de prástico, ele falou, o quê? Devolve isso agora, essa coisa do maligno. Isso aí. Você sabe. Você sabe que essa porra de locadora... Ah, que maravilhoso. Ei, bola. Eu fiz uma puta sacanagem. Calma, eu não consigo, cara. Eu lembro do Tostex. Agora vou lembrar do Chuck. Eu não consigo, filho.